Música Fala galerinha do bem, aqui quem tá falando mais uma vez é o Alan, conhecido também como Newport Noi Eu meu amigo DJ Clay 2, somos do canal do Youtube titulado Nubons Os Nubes que também são bons, é isso aí pessoal E Super Mario Rod, você volta a dar o ar de sua graça nesta bagaça deste canal O objetivo desse vídeo é capturar aqui o gameplay na íntegra da primeira fase até o primeiro boss Como uma forma aí de compensar o fato da live do jogo não ter dado muito certo devido a uns problemas técnicos que eu tive Então deixa rolar a cutscene aí e assim que começar o gameplay eu retomo a minha locução Enquanto o lugar é isso O que é isso? O que é isso? E o nosso herói, Mario, terá que desbravar vários mundos aí até conseguir resgatá-la O chapéu dele foi destruído Já tô imaginando o que vai acontecer Deixa rolar aí o gameplay O chapéu 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 Aí sim, o grande diferencial desse jogo em relação aos antecessores é o uso do chapéu, né? Vai ter uma dinâmica diferente no gameplay ao utilizar o chapéu. Você joga o chapéu a pressionar o botão Y. Você tem a possibilidade de, com uns Joy-Cons, ter um gameplay diferente, como está sugerido ali no canto inferior direito da tela. Eita, peguei fogo aqui. O Super Mario tem que explorar tudo. Não tem jeito. Não sei se isso aqui é colecionável. Destruir esses posters aqui do Bowser. Ele anunciando o casamento dele com a Princesa Peach. Só para... Enciumar mais o Mario. E ele ainda fala isso, né? Você está com ciúme, Mario? Assim que rapta a Princesa. Não tem jeito. Só para provocar. Não sabe o que está esperando. 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 Não sabe. Não sabe o que estáент. Não importa o que está enc창ado. Não sabe o que está encontrando. Não sabe o que está fazendo. Não sabe o que está acarrendo. Não sabe o que está acontecendo. Está muito bom. Vamos lá. Vamos lá. Aqui é uma dica, se eu apertar e pressionar, continuar pressionando o Y, o chapéu continua rodando ali no local. Vamos lá. 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 Não, 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 não. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 E até o nosso próximo vídeo ou até a nossa próxima live. Aquele abraço. Tchau.